Vejam agora junto comigo essa história que chegou, dá a foto dos dois por gentileza. Ela se chama Pamela, esse rapaz se chama Wesley, prestem bem atenção. Amigos de infância, amizade se transforma numa louca paixão, os dois vão viver juntos. Mas Wesley é um homem extremamente ciumento e as brigas entre o casal são frequentes. Tiveram um filho, com um ano de idade, Pamela é mãe de um menino de um outro relacionamento. Mas, cansada de apanhar, cansada das agressões, vem pra mim por favor. A moça se separa e consegue uma medida na justiça contra Wesley. Mas ela, ingenuamente, acaba perdoando o ex-marido e os dois voltam a se relacionar como se nada tivesse acontecido. A briga recomeça e na última vez, Lorena acaba tomando um tiro do marido na frente do filho do casal. Acompanhe comigo os detalhes. Amigos de infância e apaixonados um pelo outro. Mas a história de amor entre Pamela Lorena Soares e o soldado Wesley Aparecido Pedro, o Baby, teve um fim trágico. Muitas vezes eu ia dar conselho pra ele ou pra ela, não era bem visto, não era bem-vindo, né? Eles falavam isso aí é relação de marido e mulher. Claro, claro que a gente nunca pensou que as coisas chegariam a esse extremo. Mas o amor deu lugar ao ciúme. Assim surgiram as primeiras brigas e com o passar do tempo, elas se tornaram cada vez mais frequentes. Desde o início já foi um namoro marcado por ciúme, por agressões físicas, por agressões verbais. O caso foi parar na justiça. Lorena conseguiu uma medida protetiva contra o próprio marido. Segundo a família, pressionada, Lorena teria reatado o casamento. Mas as brigas só teriam piorado. Até que no dia 15 de novembro do ano passado, foi atingida por um disparo fatal. Foi o pior dia da minha vida, porque quando a vizinha ligou pra minha mãe pra contar que eles tinham brigado e que ele tinha dado um tiro nela, a gente não tinha noção da gravidade. Segundo o policial militar, ele e Lorena teriam dado início a uma discussão. E no meio da briga, ela teria tentado pegar a arma dele. Foi nesse instante que o tiro teria acontecido. Versão contestada pela família da vítima. Ela tinha 1,5m, 1,90m. Ela pesava menos 60kg, 100kg praticamente, então ele tinha força. E ele tinha treinamento pra desarmá-la. Ele tá há 3 anos na polícia. Segundo a mãe de Lorena, o tiro teria sido dado na presença da filha do casal, de pouco mais de um ano. A minha neta tava sentada no sofá segundo o relato. Ainda de acordo com ela, o neto mais velho, filho de um relacionamento anterior de Lorena, está sob o efeito de remédios até hoje. O meu neto, psicólogo duas vezes no mês, tem vezes que ela acorda no meio da noite assustada. No início, ele chamava a mãe e a mãe. Agora, depois dos medicamentos que a médica passou pra ele, tá mais tranquilo. A polícia civil realizou uma reconstituição, mas o suspeito não compareceu. O Wesley responde liberdade. O que eu espero de verdade é que ele pague pelo que ele fez. Sabe, eu quero que ele seja preso.